Não merecia esse teu jeito Hoje o bom dia foi meu tapão de espírito Osma, Osma Eu amo tu, mas tu amo uma putaria Osma, Osma Se é puteiro que tu gosta Vai me ver lá todo dia Osma, Osma Eu amo tu, mas tu amo uma putaria Osma, Osma Se é puteiro que tu gosta Vai me ver lá todo dia Vai passar enquanto os machos provam essa delícia Não merecia esse teu jeito Hoje o bom dia foi meu tapão de espírito Osma, Osma Eu amo tu, mas tu amo uma putaria Osma, Osma Se é puteiro que tu gosta Vai me ver lá todo dia Osma, Osma Eu amo tu, mas tu amo uma putaria Osma, Osma Se é puteiro que tu gosta Vai me ver lá todo dia Osma Osma, Osma Se é puteiro que tu gosta Vai me ver lá todo dia Vai passar enquanto os machos provam essa delícia Osma Que tu gosta Vai me ver lá todo dia Osma Mate seu, osma Se é puteiro que o abraço vai me ver lá todo dia Osma, Osma Eu não gosto de ignorância não, viu Osma? Amém.